Quem perdeu as eleições, fique quietinho, quem falou isso foi o presidente Lula. Ele disse, olha, quem perdeu as eleições, o petista convidou a população a participar do evento da posse. Roda aí, por favor, vamos lá. E eu quero que vocês ganhem essa Copa e quero que a gente receba o título de melhor governo do mundo. Um beijo no coração de cada um e de cada um de vocês. E até o próximo encontro, todo mundo está convidado para o ato da posse. Todo mundo está convidado para o ato da posse. Por favor, domingo, esteja aí, que não vai ter barulho, não vai ter... Não fique preocupado com barulho. Quem perdeu as eleições, fique quietinho. E quem ganhou, tem o direito de fazer uma grande festa popular aqui em Brasília. Ok, Zezinho, comente você, por favor. Por favor, gente, rapaz, não sei o que vai ser, 30 segundos para cada um, vou ser rápido. Essa fala do Lula, eu quero ver se Lula vai ficar com esse populismo alimentando. Lula ganhou, agora vai governar o Brasil, acabou. Não tem que ficar alimentando, nem brincando. Primeiro, Lula não vai ter condições de sair na rua, porque essa direita e a sistema direita vai para cima. Vai governar à distância. E ele provocando, aí, meu amigo, é gasolina o tempo todo. Obrigado, Zezinho, por 30 segundos. Samuel, por favor. Olha só, o Lula, ele tem que cumprir com o compromisso grande de campanha. Cuidar dos pobres, defender o Bolsa Família, as políticas públicas e sociais, para ajudar a melhorar a qualidade de vida daqueles irmãos que não têm a mesma sorte que eu e as pessoas aqui no programa tiveram. E, consequentemente, tem que polarizar. Ele é político. O Lula, ele é político. Político se faz dessa forma. Infelizmente, a política está polarizada no Brasil, entre os pessoal do Bolsonaro e o do Lula. E fica despreocupado, Lula. Tem muito policial federal para te proteger, a B e muita oração também. Ok, Moisés Cruz, por favor. Olha só, pessoal, você imagina aí o Bolsonaro, um outro presidente, falando, olha, quem perdeu fica quietinho, que agora eu só vou governar para quem é petista. Isso não existe, pessoal. O Brasil é de todos. O Lula ganhou. Perfeito. Agora ele é presidente de todos. Todos brasileiros. Bolsonarista, não-bolsonarista, terceira via, Simone Tobat, qualquer um. Tobat? Qualquer... Tebite. É porque eu estou trocando... Cuidado, olha, cuidado, você fez de propósito. Não, mas você chama Micheque aqui também, né? Ah, Micheque é do Cheque. Ah, tá, entendi. O que é Tobat? Ah, tá, então tá. Não, gente, vamos respeitar o telespectador. Ah, então tá, vocês podem desrespeitar a primeira dama, entendi. Então, pois é, pessoal, a gente aqui agora tem que entender que o Brasil é o Brasil de 220 milhões de brasileiros. Esse negócio de... Fica calado aí, fica quietinho, que agora eu só vou governar para petralhas. Tá errado. Ele ganhou e vai ter que governar para todos os brasileiros. Renan, por favor, Renan, seu comentário. É um populismo barato, uma conversa fiada, uma coisa que não contribui para o Brasil, não contribui para a evolução do nosso povo, não contribui para a União Nacional. Que isso que ele sempre diz, ah, vamos unir o país, não sei o quê. Essa questão, Lula tem que lembrar. Eu vou contribuir mais com a polarização, eu vou unir o país, vou tentar transformar esse país, mover essa máquina, ajudar o país de uma forma, na forma com que eu falo, da forma com que eu ajo. Então, assim, Lula, nesse ponto aí, é equivocado, a fala dele é equivocada. Acho que ele precisa de uma fala mais de união, ele precisa de uma fala mais de mobilização nacional para que a gente atinja o nosso bem comum. 2023 está chegando. Acho que o Brasil não merece ficar nessa ladainha que Bolsonaro ficou e que Lula está ficando agora. Ok, Buiu, por favor, Buiu. Eu vou me limitar a responder um telespectador chamado Jean Carlos. Você perguntou que é a faculdade que eu estudei. Se você perguntou, é porque você ainda sequer entrou na faculdade, né? Detalhe, estudei com muitas mães de garotos igual a você. Mais um outro detalhe. Aos 17 anos, eu já tinha um curso de agremensura e vim me de terra e fundei, literalmente, abri meu Teodorito. Foi o primeiro a entrar na mata aqui em Rondônia e criamos cidades. Machadinho, Urupá, Mirante da Serra. Não, Jaru, Jaru, eu só fiz uma parte. E eu só quero responder para esse rapaz o seguinte. Passei em vários concursos, inclusive da Polícia Federal e vários outros outros. E se você quiser, venha para o debate, porque eu entrei na faculdade de Direito pronto os 50 anos. Quando eu fiz a OAB, tirei uma das maiores notas do Brasil e voltei para a faculdade para incentivar minhas filhas. Então, tenha como exemplo, tenha como incentivo o Velho Buiú, vai estudar e venha se debater sem perguntar a faculdade que eu formei. E mais um detalhe. Eu tenho uma das mais importantes. Aceita que dá o Velho Buiú. Que é a faculdade da vida. E você, Jean, perdeu, Mané. Ok, por favor, Ricardo. O discurso do Lula deveria ser para unir a nação. O que o Bolsonaro fez. Assim que o Bolsonaro foi eleito, logo quando ele assumiu no ano seguinte, ele trabalhou muito, ele trabalhou muito para o nordestino, ele trabalhou muito para os eleitores do PT, levou água para o nordeste. Eles estão rindo porque sabem que é verdade, né? Então, veja bem, a postura do presidente foi diferente. Eles são sarcásticos hoje, eles ficam dando risada, porque sabem... Ricardo Frota, não é tão no final de ano, é primeiro de abril, não. Beleza. Não vamos fazer chacota, não, os eleitores do Bolsonaro. Vamos respeitar. O Bolsonaro respeitou, ele governou, ele foi presidente da nação. Nação da nação. Agora, o Lula, o discurso dele é aquele discurso, é o discurso pífio, é o discurso de ódio, é um discurso voltado para agradar a esquerda, ele é um falastrão. Da mesma forma como em 2002, no primeiro mandato dele, ele falava o seguinte discurso. Meu sonho é fazer com que a população tenha três refeições. Café da manhã, almoço. Eu não sei porque que em 16 anos ele não conseguiu fazer isso, e agora com esse mesmo discurso, ele vai fazer. Então, é um mentiroso, é um mentiroso quanto mais, mas esse mentiroso, ele consegue, ele consegue entrar na mente daqueles desavisados, daquelas pessoas mais humildes, daquelas pessoas que não têm tanta instrução e que caem no ponto do vigário.